Boa noite, Brasília! Canta comigo, Brasília, senhor! Eu quis secar meu coração Com arame barbado Pra manter ele a salvo Desse seu jeito garanhão Que já sabe os atalhos Que ia ganhar ele fácil Mas eu não aguentei um mês de pressão Desfile na rua, pegada na mão Postei forte o caramba Com beijinho e testão Seu beijo tem asa, não tem paraquedas Eu voei tão alto, nem lembrei da queda Hoje eu vou beber pra esquecer E eu só quero o isque vagabundo Igual você que vem com a dor de cabeça Acabou os homens que presta no mundo Hoje eu vou beber pra esquecer E eu só quero o isque vagabundo Igual você que vem com a dor de cabeça Acabou as boias que presta no mundo Vem comigo, Brasília! Que delícia! É coisa boa! Tem jeito! Mas eu não aguentei um mês de pressão Desfile na rua, pegada na mão Postei forte o caramba Com beijinho e testão Seu beijo tem asa, não tem paraquedas Eu voei tão alto Canta comigo, eu quero ouvir! Hoje eu vou beber pra esquecer E eu só quero o isque vagabundo Igual você que vem com a dor de cabeça Junto, acabou os homens que presta no mundo Vem! Hoje eu vou beber pra esquecer E eu só quero o isque vagabundo Igual você que vem com a dor de cabeça Junto, acabou as boias que presta no mundo Acabou o povo que presta no mundo Que coisa linda, Brasília!